Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, dá posse hoje ao novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. Vamos conversar ao vivo com Daniela Almeida, que está no Palácio do Planalto e tem essas informações. Daniela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. O nome do jurista Torquato Jardim foi confirmado ontem pelo Palácio do Planalto. A nomeação dele já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. E a cerimônia do novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle está prevista para 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Veja agora um pouco mais sobre o currículo de Torquato Jardim. O novo comandante da pasta é o carioca Torquato Jardim, de 66 anos. O novo ministro tem mestrado de Direito na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Por mais de 20 anos, Torquato deu aula de Direito Constitucional na Universidade de Brasília. O jurista ocupou ainda o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre maio de 1988 e maio de 1996. E ontem, o presidente Michel Temer deu posse aos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do IPEA e da Petrobras, além do BNDES. Pedro Parente é o novo presidente da Petrobras. À frente da pasta, disse que o desafio é trazer de volta a credibilidade da empresa. Nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação, para que a gente faça essa empresa voltar ao papel, à relevância e à importância que ela sempre teve. Pedro Parente já foi ministro de Estado e representante do Conselho de Administração da Petrobras. Foi também consultor do Fundo Monetário Internacional. Já na Caixa Econômica, quem assumiu a presidência foi Gilberto Occhi. Formado em Direito, Gilberto Occhi é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e foi ministro das cidades da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Nós vamos fazer grandes parcerias para que a gente possa investir no país com os recursos da Caixa ou do próprio Tesouro, para que a Caixa possa continuar a ser o indutor. Já no BNDES, para o cargo de presidente, assumiu a economista Maria Silvia Bastos Marques. Ela foi diretora do banco e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente, como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. O economista e administrador Ernesto Lozardo assumiu a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e já foi secretário de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Atuou também no Banco Mundial. O horizonte é muito claro. É maior abertura econômica, maior competitividade e equilíbrio fiscal. Sem clínio fiscal, não dá para se pensar em nada em termos de prosperidade, nada em termos de crescimento. Na presidência do Banco do Brasil, assumiu Paulo Rogério Caffarelli. Formado em Direito, é funcionário de carreira do banco há 30 anos e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. À frente do cargo, disse que vai atuar em parceria com outros bancos para ajudar na retomada do crescimento da economia. Isso se faz no estímulo à explotação, isso se faz no aumento do crédito para as empresas, isso se faz na retomada do crescimento econômico. O presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos novos integrantes do governo federal. Trabalhar duro, ter o interesse público como horizonte, preservar a ética e a transparência na gestão em todas as decisões, estimular a eficiência e os eficientes, estar em sintonia com os anseios da sociedade e ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade. E logo mais às 10 horas da manhã, o presidente interino Michel Temer vai receber aqui no Palácio do Planalto o deputado federal Mário Heringer. Ao meio de 30, será o encontro com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Ibsen Pinheiro. E às 15 horas, com o deputado Alfredo Keffer. Jaime. Daniela, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E ontem, nessa cerimônia de posse desses novos presidentes, o presidente em exercício, Michel Temer, também falou sobre os problemas enfrentados pelo país atualmente e reafirmou a disposição do governo para superar essas dificuldades. Confiança, eficiência e união foram algumas das palavras destacadas pelo presidente em exercício, Michel Temer, durante cerimônia de posse dos novos presidentes da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Em seu discurso, Michel Temer falou sobre os desafios que o país enfrenta na área econômica. Já são mais de 11 milhões de desempregados. Mas, a inflação ainda inspira vigilância. O déficit de 96 bilhões de reais na conta pública, apontado pelo governo anterior, atinge na realidade, como sabemos, a casa de mais de 170 bilhões de reais. Este é o cenário em que assumimos o governo. Mas tenho a mais absoluta convicção de que é possível reverter esse quadro, retomar a confiança e o crescimento. Michel Temer afirmou que a equipe econômica é composta por nomes reconhecidos e que os novos integrantes vêm contribuir com o processo de consolidação de um Estado que, segundo ele, deve ser de todos. Já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado. Único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras. Que, reitero, nós vamos manter. O presidente em exercício destacou que em menos de 20 dias de governo já foi possível apresentar à sociedade uma agenda positiva de reconstrução para o país. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. O presidente Michel Temer também reiterou a disposição do governo de não interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. 65 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas de prevenção e combate ao vírus Zika e no controle ao mosquito Aedes aegypti. Quem tem as informações ao vivo para a gente, a repórter Paola de Horta. Paola, onde é que você está? Bom dia. Bom dia, Jaime. Eu estou aqui no auditório do CNPq, que fica em Brasília, onde acontece, daqui a pouco, às nove e meia, o lançamento desse edital voltado para o combate ao Zika vírus e o controle do mosquito Aedes aegypti. A ideia é incentivar o desenvolvimento de uma vacina e também incentivar novas tecnologias para o diagnóstico. Esse é um edital lançado em conjunto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Devem estar presentes aqui nesse evento que começa daqui a pouco o ministro Gilberto Kassab e o ministro Ricardo Barros. Desse valor de 65 milhões de reais, 15 milhões vem do CNPq, 30 milhões da Capes e 20 milhões do Ministério da Saúde. A gente continua aqui no auditório esperando o início desse evento. Deve começar aí pelas nove e meia. Jaime? Rolo, obrigado pelas informações ao vivo da sede do CNPq aqui em Brasília. A NBR transmite ao vivo essa cerimônia que começa daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã. A gente fica por aqui. Voltamos daqui a pouco com essa cerimônia às nove e meia ou às dez horas com o nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto